A mais Seja qual for o ano ou o modelo do seu próximo carro, você encontra acessando o site milcarronomo.com.br E aqui, no Sérgio Veículos, hein Matão, você tem esse lindo Cruze LT Sport 2015 por quanto, Sérgio? Apenas 62 mil! Olha que loucura que tal essa Eco Sport 2011, ela é XLT? Isso, por apenas 39 mil! Fox Xtreme 2018, esse tá demais, né Sérgio? Esse tá por apenas 55 mil! E pra fechar esse Gol 2012, 1.6 Power? Por apenas 30 mil, é isso mesmo, 30 mil! Vai financiar, financie com o BV, compensa, você tem até 5 anos pra pagar, um endereço, Sérgio? Avenida José Carlos Rueda, número 780, ZAP 16991839683 Acesse o site meucarronomo.com.br e confira!